E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série mods E olha só galera, hoje nós vamos domar um Dirty Beating Vamos procurar um bichão maneiro E vamos domá-lo Porque a gente tá... opa, joguei minha parada fora? Não, não joguei não Porque a gente tá ficando sem fibra o tempo todo Eu ia pegar aquele drop ali, mas tá muito longe Ficando sem fibra o tempo todo E tá bravo, ó, fechei aqui porque toda hora Entra uma cobra aqui pra poder matar o bichinho Ficou feio aqui essa fechadinha, mas deixa aí Que é assim que ninguém pega ele Não fiz muita coisa depois disso não Acabamos de gravar o último vídeo, o Juninho teve que sair Porque o pai dele pediu pra ele fazer um negócio e tal Não sei se ele vai voltar também Se ele não voltar Os vídeos dessa semana vão ser praticamente só eu Então, não dá nada não Eu tenho que gravar, não tem jeito Mas é isso daí Vamos procurar um urso maneiro Esse bioma aqui é chapado de urso, mas Tem que ser um level legal, cara Eu tenho aqui narcóticos, tem flecha Eu vou deixar até essas flechas aqui dentro Se der algum problema, tem dois crossbow aqui bom Se der algum problema, eu... Não perco não os itens Olha, tem um aqui, deixa eu ver o level dele Opa! Nossa! Caraca, galera, eu juro que eu não sabia que tinha urso aqui bom 108, cara, que que é isso, rapaz? Vem cá Me segue aqui Achei não? Loucura Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Veio de bicho Vamos dar uma entrada aqui na Redwood com ele Pra poder... Sair daquela beira do panzer Cadê ele? Nossa, é malandrão Só quer ficar batendo Olha aí Aaaaah A gente vai encerrar Caraca, porra, de longe Longe pra caramba tá batendo Isso aí é roubado hein Vamos ver aqui Tem que levar esse cara pra algum lugar Aqui é a casa do Skrull né Ah, vou tomar ele lá perto de casa Tá pertinho já Vem cá, vem cá, vem cá Só que é bater galera Vou matar minha águia se eu deixar Entra em casa Vou deixar ele aqui ó Deixa ele aqui Vou pegar umas carnes aqui rapidão Não, tá de boa Ele é malandrão, a gente chega perto e ele tipo assim Ele finge que esqueceu, quando chega perto ele ralha Deixa eu pegar uma carne aqui Rapidão Não posso ficar sem carne não, qualquer coisa Eu tenho que regenerar a vida da minha águia bem rápido então Não pode dar mole Ele tá pertinho de casa e a gente não vai perder ele de vista Dá uma domada nesse som aí galera Vai ser show Deixa eu, ó Vou pegar aqui Dá uma tala no sacau Pegando as carnes Like Agora sim Voltar lá pro ursão Beleza, eu tô procurando ursão aqui, cadê ele? Tá aqui Deixa eu vir aqui em cima Pedra alta Pedra alta Nossa baseadinha Olha que bonito Aqui a casinha do escuro Ok Vou pegar aqui uma flecha Um cantinho Aqui ó Vou pegar esse arco aqui Esse cara vai mais forte Deixa eu dar um dano Peguei com dano E vou dar uma usada nele Pra dar mais esse bichão aqui E tem esse aqui também que estão dando melhor Então se ele estiver sangrando muito eu vou trocar por esse aqui Se ele estiver quase morrendo eu vou ter que trocar pra um Se ele não cair né E estiver morrendo eu vou trocar por um arco normal Bora lá Eu saitei no rabo dele aqui Mas ele vai ficar aqui numa posição que eu não consigo atirar nele eu acho Passivo na águia aqui Se eu cair eu dou uma Jota nela Trago ela e vai correndo E lembrando que eu estou com um set De Clutch né De fibra De tet Fibra raid E é bem ruim né Se eu levar uma esporrada Tá bom A posição aqui tá boa Acho que eu estou acertando Ele está querendo Tá rodando aí Ah ele está correndo É foda galera Esse bicho está muito louco Voltou 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 Beleza vamos continuar Esse bicho corre Volta Sempre assim Opa Fica quieto Fica quieto Não vai correndo não Não vai correndo não Não vai correndo não Não vai correndo não Que eu preciso de você aqui Pousa aí mesmo Cadê ele Ali Isso pousou Deu assobiadinha ela pousa É da estrada galera Sai do meio matinho Ali ó Acertou Tocou a música Eu ouvi o barulho hein Deixa eu ver aqui o quão ruim eu estou da beirada Não tá de boa Pra poder não cair né galera Vou no rabo Deixa eu pegar uma Tá escuro pra porra Deixa eu jogar essa tocha lá em baixo Deixa eu iluminar Vai ficar bom Deixa eu ver É dá pra ver uma luzinha né Não corre não Será que uma luzão desse level já tá querendo morrer É Cair galera Eu acho que não Acho que ele é fresco assim mesmo Fica se fugindo Vou tirar o hood aqui Acho que é melhor assim Eu sei que ele tá sentindo porque Ó Deixa eu ver aqui Cadê meu Uma coisa Tá pegando Deixa eu tirar aqui Fica esse aqui mesmo Essa música tá tocando bem baixinha Não tá dando pra ouvir Ó Tem um paracetamol lá em casa ó Esses caras ficam toda hora querendo raidar minha casa cara Esse paracetamol Raidar não né Que eu digo assim Fica subindo cara Fica se esfregando na casa Esses bichos eu acho que tem um temperamento Acho que é amigável Por isso que eles ficam assim Se aproximando da casa dos outros Fica se esfregando querendo subir Nossa Acho que esse sangrando Esse lobão Esse lobão Esse bicho tá sangrando demais Deixa eu ver aqui o sangue dele Nossa Nossa Tá com a cara sangrando já ó Ih rapaz Acho que não pode atirar mais não galera Vou pegar um arco normal Vou botar um hood aqui Ah ele voltou mais Não assim Ele tá ruim Ah voltou e já correu ó Vou dar mais uma com esse arco aqui Me é fraco Deixa eu ver aqui Fibra Coisa da madeira né Não tem madeira aqui não Um pouco ruim dessa floresta aqui Um pouco ruim dessa floresta aqui Que eu não tenho muita madeira próxima né Deixa eu ver onde é que ele tá E aí Coção Ih rapaz Cadê? Será que ele caiu? Ou correu né Nossa Cadê o bichão galera? Nossa Cadê o bichão galera? Nossa Quanto fim Fica quieto Que loucura galera Olha aí galera Achei o bichão de novo Olha onde a gente tá galera No meio da floresta de novo Ele correu pra cá É muito longe que o bicho vai correndo galera E já tá tudo Já deve ter sido o topo inteiro Que eu demorei mais de 5 minutos pra achar ele agora Tá difícil demais dar uma bichão né Olha onde o bichão foi? Lá pra trás Nossa Eu tô tentando levar ele pra um lugar que ele fique travado Tipo aqui ó Quero que ele caia nesse buraco Não consigo sair E agora eu fiz o arco né Então Eu não continue atirando naquela hora Porque ia matar ele Com certeza Tá sangrando demais Vem cá Ué Vem cá Deixa eu pegar aqui agora ó Eita Nossa Já aproveitei tanto que já tô até com sono galera Na moral O que é isso? Ih, caiu outro ali Vem cá 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 Eu vou dar um tiro com esse arco aqui Depois eu escuro E diminuo pro outro Acho eu que ele ainda tem que topar Toma Eu tiro nesse aqui pra ele começar a querer correr também Que isso vai se ir embora daqui E vai embora daqui Eu vou dar um tiro aqui Eu vou dar um tiro com esse arco aqui Eu vou cair Mara que ele caia Mara que ele aguente flechado que esse arco aqui tem Porque esse aqui dá muito mais topo galera Mas também dá dano e tal Olha lá, pô eu vou usar o outro Um pouquinho de flecha Aqui é bom porque ele fica tudo raidado Só pode correr pra lá Aqui tem vários lugares flechados Tá sangrando pra caralho Vou usar esse arco aqui Vinte poucas flechas ainda Ah, o outro travou ele Top Dá um tiro nesse aqui Que dele não sair E toma agora Ah, flecha Flecha fraquinha Vamos tirar o HUD aqui Pra gente ver melhor Ó Viu o sangue Esse bicho morrer aí, velho Tá agarrado, tá agarrado mesmo Tá agarrado O cara O cara O cara É quase morto Nossa Mãe Tô quieto aí Tô quieto aí Tô manhã Vai acabar morrendo esse bicho Na moral Olha Morre! Oh! Não, mano! Smile! Ai, caiu! Aleluia! Porra, que raido, hein! Puta merda, galera! Calma aí! Agora! Vou pegar esse arco-monstro aqui! Trinta e oito flashes! E dá no outro aqui, ó! Peraí, puteiro! Toma! Aqui tá forte, hein, galera! Toma, tritão! Tá cheio de dano! Vou ganhar até um XP, hein, galera! Tu deve 70? Tá escondendo? Não, não! Tá maquinando a cara agora! Olha o sangue descendo! Vai! Recarrega essa porra! Morre! Vou fazer um cercadinho em volta daquele urso ali pra ficar de boa! Matei! Olha a situação aqui! Acabou cair um terror verde aqui, galera! Na moral mesmo! Já tô até sentindo isso! Opa! Olha aí! Um rex, galera! Eu acho que foi um rex! Mataram um... Deixa eu ver como é que ele tá aqui! Nossa, galera! Tá raidado, hein! Meu Deus do céu! Vamo aí! Ih! Tá comendo! Tá com cheio de fome já! Puta merda! Não quero que você coma não, vacilo! Quero restaurar a tua vida! Aí! Pronto! É o Karma que matou! Eu vou pegar aquele Paracetamol ali pra pegar Prime! Vou colocar dentro dele já! Vem! Vem! Não precisa se gobear, galera! Nem precisa de... De parada em volta dele! Ih! Caralho! Parece que ele tá mó no céu onde ele morreu, velho! O corpo dele só tá bugado ali! Deve ter morrido por aqui! Não! Não vou achar nem fudendo! Fica quieto! Vou pegar um... Outro Karma aqui! Outro Karma aqui! Tá lembrando esse Karma aqui que tá demorando essa graça? 72! Acho que é isso! Vai, Macro! Vai, lag dessa porra! Fica mesmo! Parece que eu tô mal aqui também entrando na periga, velho! Parece que a gente não entrou aqui! Vai cair ele, Parece que tem mal! Mas tarde, isso vai ter orgulho aqui! Vai ter carne! Vai ter Prime pra vida toda! Parece que tem mal aqui! Deve dar uns... 10 Prime! 15! Vem cá! Vou botar velocidade nela... Pra podera ficar bem raidada essa ki! Fica top! É, sai! Pode ficar rodando Parece que eu tô mal Não, fica de baixo agora de trabalho Deu ré, malandrão Não, fica de baixo Aí galera, mais uma Prime, acho que o nosso bichão doma, olha só Olha lá Insano Prime, 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 só Prime Peguei Prime mais três vezes, acho Peguei daquilo de Plud, que estava ali Peguei dos Carnos e do Paracetamol Aí depois peguei mais um Paracetamol que estava ali, só E de boa, já vai domar Olha aí, domou Vem cá, vem cá Vamo pra base 159 Isso é bom, tá bom Tá ruim não Vem pra casa Uma Prime vai fazer o que? Não vai ter tanta efetividade Ah, como o bichão vem insano, nossa O bichão é muito forte, vai ajudar demais a gente aqui pegar Pegar fruta de boa Fruta não, fibra de boa, tô precisando de fibra, galera Vem pra casa com o nosso caminhozinho aqui, olha Tão de caminhozinho da hora aqui galera, muito show Olha, a gente vem passando por aqui e tal Muito bacana, muito maneiro Ah, botei as fundações ali, mas não tá adiantando de nada Ah, e essa árvore aqui galera, vermelhona Ela é falsa Essa árvore é falsa, foi eu que botei ela só Olha lá 10 mil de vida Tá vendo? É falsa Só que, dá pra perceber porque ela é Ela é mais clara, né, que as outras, ó Insano, ó Mas é bonita, bonitona Tem um bug aqui também dela, ó Passando aqui, ó Por isso que eu falei Botei ela dentro da pedra, tá vendo? Só, só percebe se eu olhar assim, porque Daqui mesmo, ó Botei ela aqui pra ficar aqui da hora ali Enfeitar ali, ó Pra poder ficar mais Mais povoadinho de árvore, olha lá Ficou da hora Vamos fazer a sala desse bichão aqui, pera aí Vem cá, Diary Diary Beer Chega mais pra cá Mais pra cima Esse é o bicho mais fácil que a gente tem agora, galera Muito show, ó Aqui, ó Vou botar aqui, ó Isso, dá um ataque mais táctico, vai dar medo Ó, mas eu vou Eu vou soltar ela aqui Ela vai atacar, ó E ele mata ela Tá vendo? Olha lá Comendo Comendo Like Vamos subir aqui pra gente fazer a cela De bichão Nossa escadinha de corda Insano Muito da hora Pô Ó, esse paracetamol, cara Passando em cima dos outros Vamos subir aqui De novo Da hora Vamos ver aqui como é que a gente faz a cela dele aqui Primeiro tem que aprender, né, pera aí Deixa eu fechar aqui Diary Ah, já aprendi já De boa Não é smite Opa, tá rolando raid lá embaixo Ué Cedo Ué Ai na mão Que loucura Esqueci que era na mão Pegar aquecimento Sem... Eu peguei o sapão, galera Sapão tá tapa, galera Pegar cimento Fibra Fibra Não tem fibra Raio de 300 Pela aqui Fibra, fibra, fibra Tem fibra aqui não? Acho que não tem fibra, galera Vou botar uma bagunça Ah, tem aqui sim A gente pegou pra construir De boa Vamos botar aqui Vamos fazer a nossa selinha E botar nele Sai que aqui é do Dan Dos últimos vídeos Eu quero domar um... Eu quero domar no próximo vídeo Um dragão, galera Mas eu não sei se vai dar pra domar o dragão sozinho Não, eu vou tentar Acho que dá sim Eu damei o dragão pra galera É... É... Small dragon Ele anda atualizando demais, galera Small dragon Só que... Só que eu não sei Eu não sei se eles alteraram Essa maneira de domar ele, sabe? Não sei Tem que ir testando agora Só testando pra ver, né? Vou botar um pouco de vida nele aqui Pra ele ficar tancão Ah, o poder vem Batando a cobra Tem piso pra caralho Ah, que bicho Bota a melee Nossa, top demais Vamos botar esse paracetamol aqui Chato pra caralho Toma Toma, toma Toma Vai tá nessa oagre daqui a pouco Isso sim Daí a pouco sai do rango Olha como é forte, mano Deixa eu tirar ele aqui Oh Nossa, cara Parece que tá mal rapidinho Oh Ah, não corre não Não corre não Toma aqui Hide, Hide, Hide Insano Puta merda, é muito bom, velho Ai sim Vou upar a melee, meu Avidinha é boa Vai ficar aqui só pra me hide a vocês Parece que toma um vacilo Fica enfiando a cara na minha árvore aqui, toda hora Ah, ele não tá aqui não, é por causa desse bicho, você tem que carnear ele onde ele morreu Saiu aqui, tá vendo? Aí ele sumiu E aqui, olha o que ele faz, o farm insano que ele faz Sai torando, pegando o fio pra todo lado Que isso? Vigila aonde? Meu maco tá dando umas falhadas chatas, cara, na moral Nossa, que legal é isso? Parou, que loucura Pode cair Que opção, fatada agora Fatada é forte pra caralho, toma, ó Porra, cê é louco Pô, essa é maneira, você deve só pintar ele, queria ele branquinho, velho Caraca, queria tanto assim branquinho Sacanagem Vou botar mais um milho nele aqui, vai ficar top Vou botar uns 3 mil de vida nele, um milizão monster 500 mil, eu acho, fica bom E tá escurecendo rápido a porra esse servidor, hein Podia dar uma coisadinha escuro Dar uma aumentada nesse dia aqui, porque Tá brabo, ó, o servidor nem começou direito Já tá no dia 90, ó, tá passando o tempo muito rápido Mas é isso aí, galera Nós domamos o nosso Dairy Beer Insano Nessa nova... Eu acho que mudou sim o tipo de... O jeito de domar os bichos Porque eles tão correndo mais do que antes ainda E tá muito... Tá muito chato, tá muito difícil Mas de boa É isso aí Então, se você gostou Like, favorito sempre Valeu, falou e até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau